Depois de quatro resultados negativos, hoje infelizmente testei positivo para a Covid-19 e para o coronavírus. A orientação do meu médico, já que eu não tenho nenhum sintoma, é ficar dentro de casa. Não há nenhuma necessidade de me licenciar do cargo de prefeito, vou poder continuar a me reunir de forma online, através da internet, vou poder continuar a trabalhar, mas dentro de casa. A expectativa é que eu fique aqui pelos próximos dez dias. Qualquer novidade, eu aviso vocês. Muito obrigado, um grande abraço a todos.